O que eu fotografo é o pré-casamento. É o momento em que eu acredito que as pessoas estão ali de verdade. Ainda não estão sob os holofotes daquele grandissíssimo evento, por mais lindo que seja, magnífico, cuidado nos mínimos detalhes, isso é, vamos dizer, um espetáculo. Eu gosto dos bastidores, daquilo que está atrás da vestimenta, aquilo que nos torna humanos, na verdade. Então, com relação ao casamento, eu acho muito interessante você fotografar momentos antes do casamento. Um certo nervosismo da noiva, uma certa tristeza dos pais. Por que não dizer tristeza? Sim, eles estão felizes porque a filha está casando, mas um pouco tristes porque é uma nova fase, é uma nova vida, é um novo momento da vida. Então, eu gosto de valorizar as coisas que dão sentido à nossa vida, porque a nossa vida é única e o tempo que passou, ele não volta nunca mais. Então, com relação aos eventos e casamentos, eu gosto de fotografar esses momentos que antecedem a festa. Música 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 Música